Seja bem-vindo ao Matemática Rapidola. Vamos falar aqui da chamada distribuição de Poisson, uma distribuição muito importante e eu vou te ensinar a calcular. Essa distribuição é dada por essa fórmula aqui, Px igual a λ elevado a x vezes e elevado a menos λ por fatorial de x. Eras, professor, eu não vou conseguir aprender isso aí. Vai sim que eu vou te ajudar. Primeiro, é importante você ter calma. Bem aqui apareceu o chamado número E. Esse E aqui é um número, sim. Ele vale aproximadamente 2,718. Você pode digitar na calculadora do seu celular que tem esse número E, número de Euler, 2,718. Ah, vou fazer conta com ele? Não, quem vai fazer normalmente é a máquina, então te acalma aí. Outro detalhe, já sabe o E. Professor, e esse x aqui com ponto de excremação, o que é isso? Isso é o fatorial de x. E aí, professor, mas eu não sei o que é fatorial. Fatorial de 4, por exemplo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4, 3, 2, 1, multiplica. Muito bom, 24. E isso que é o fatorial do número. E agora, eu tenho uma questão aqui para a gente entender direito como é que eu vou raciocinar. Olha só. E um determinado posto policial, entro em média, entro em média 5 pessoas a cada 10 minutos. Ótimo. Ótimo exemplo para você entender aqui. Porque isso aqui, eu tenho uma média. 5 pessoas a cada 10 minutos. Sabe quem é isso? Isso é o lambda. Porque alguém pergunta sem muro, apareceu um lambda aqui. O que é o lambda? O lambda é o número médio de sucessos. Sucessos é a sua pergunta. Em um determinado intervalo. Então, aqui você vai ter o nosso lambda. Esse lambda é o número médio de sucessos no intervalo. Pode ser, por exemplo, aqui, intervalo de tempo. Eu tenho em média a cada 10 minutos, 5 pessoas. Só para você ter uma ideia. Você é popular? A cada 2 minutos, você recebe no seu celular 100 mensagens. Olha lá. A cada 2 minutos, em média, 100 mensagens. Esse é o seu lambda. Lambda é isso. Lambda é o número médio de sucessos em um determinado intervalo. Então, não esqueça disso. Chego bem aqui. E um outro detalhe, uma dica importante. Vai trabalhar com fórmula. Você chega aqui, você coloca os dados. Você pega aqui. Ah, professor, eu vou coletar aqui os dados da nossa questão. Ah, eu tenho aqui o valor do lambda. Lambda, bem aqui, é 5. Eu já entendi, professor, que o meu lambda é o número médio de sucesso em determinado intervalo. Nesse caso aqui, o intervalo de tempo aí. A cada 10 minutos, você tem um atendimento aí. Entro, né? 5 pessoas. Show, né? Já tem o lambda. Ah, legal, professor. E o x? O x é a pergunta. Então, esse x aqui, né? O x da questão, esse cara bem aqui, ó, ele vai ser a nossa perguntinha. A nossa pergunta é o valor desse x aqui, ó. x é o que você quer. Que eu chamei aqui número de sucessos. Quanto você quer obter? É o valor do x. Ah, peraí lá. Então, eu posso chegar bem aqui, professor, escrever a fórmula, primeiramente, sim. Eu recomendo que você chegue bem aqui, coloque a sua fórmula. Px será. Aí, você vai colocar o seguinte esquema aqui, ó. Lambda elevado a x e elevado a menos lambda, dividido pelo fatorial de x. Primeiro momento é você olhar, se concentrar com calma, ter confiança que você vai gabaritar esse tipo de questão. Legal? E aí, você começa. Chega aqui e diz, px. Professor, qual é o valor do x? Olha, o x é 4. Porque o seu x é a pergunta. A pergunta é qual a probabilidade de entrarem 4 pessoas na loja em um período de 10 minutos. Não é loja, né? No posto policial. Tira isso aqui, ó. Nada a ver esse pedaço aqui, ó. No posto policial, ó. 4 pessoas. Coloque aí, ó. No posto, no posto policial em 10, em um período de 10 minutos. Tá bom? Então, vamos continuar. Você chega bem aqui agora e vai ter o nosso esquema. O esquema vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. Vamos lá. Lambda. Quem é o Lambda? Ah, já sei, professor. O meu Lambda é 5. Show de bola. Então, Lambda. Você vai colocar bem aqui 5, ó. 5. Coloque aí. É o nosso Lambda. Da onde tirei? Do texto. Você tem uma entrada lá no posto policial de, em média, 5 pessoas. E você quer saber qual a probabilidade de entrarem 4 pessoas nesse posto policial aí. Então, você coloca 5 elevado a x. x vale 4. Se coloca aqui, ó. Se coloca aqui, ó. Elevado a 4ª e elevado a menos Lambda. No caso, Lambda bem aqui é 5. A menos 5. Não vai esquecer do Lambda. Não vai esquecer do Lambda. Dividido por fatorial de x, dividido por fatorial de 4. Legal? E uma prova de marcar, de repente, aparece assim. Aparece assim. Aqui em cima, 625, 5 à 4ª, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, 5 à 4ª, 625. Estou dizendo o seguinte. De repente, na minha prova, não vou poder usar a calculadora. Então, se é uma prova de marcar ou até mesmo discursiva, você pode simbolizar assim, ó. 625 e elevado a menos 5, dividido esse cara aqui todo por fatorial de 4, que eu comentei. 4, 3, 2, 1. Esse cara vai dar bem aqui, ó. 24. Essa é a resposta. Tá bom? Ninguém vai te forçar a calcular e elevado a menos 5 na mulher. Um recurso computacional vai te ajudar. Falando nisso, dá uma notada aqui, que eu vou te ensinar em 5 segundos, como é que eu faço isso aqui na calculadora. Me aguarde. Eu tenho aqui agora uma calculadora aparecendo pra você aqui, ó. Linda a calculadora. E aqui eu tenho o que eu quero calcular. 625 e elevado a menos 5, dividido por 24. É isso que a gente vai calcular. E aí, professor, como é que eu digito aqui na calculadora? Você vai digitar da seguinte maneira. Pegue aí a sua calculadora, faça com o professor. Você coloca uma feação. Feação, ó. Esse aqui é a feação. Em cima, você coloca 625. Que multiplica quem? Aí, vezes o E. Bem aqui, você tem o E, ó. O E, ele é amarelo. Se ele é amarelo, você tem que ativar ele. Você aperta Shift. Ativou ele. Aí, aperta aqui, ó. Olha como apareceu o E. Aqui, você coloca menos 5 normal. E embaixo, vai colocar 24. Está aqui. Já apareceu o resultado na tela aqui, ó. 0,175. 0,175, bem aqui. Eu vou te contar que é legal você multiplicar por 100 o resultado. Vou colocar aqui, ó. Vezes 100. Opa, apaga. Del. Esse Del apaga aqui do lado, ó. Vezes 100. É forçado, professor? Não. Mas, de repente, você quer o resultado em taxa percentual. Aí, você multiplica por 100. E aí, você tem 17,5%. Ah, se eu não fizer, está correto? Está correto. Está bom? Então, se você não fizer, se apagar bem aqui o 100, está aqui o resultado. Legal? Uma outra observação. Eu não precisava ter feito o 625 e o 24. Eu podia ter digitado aqui na calculadora. Vamos digitar na calculadora aí? Então, vamos lá. Olha, feação. Aí, aqui, qual era a situação? Era 5, ó. 5 elevado. Bem aqui, tem esse botão, ó. Elevado à quarta potência. Tá bom? 5 elevado à quarta. Aí, você coloca aqui do lado, ó. Vezes. Quem? O E. Shift E. Elevado a menos 5. E embaixo, aqui, você vai colocar o 4. E tem um fatorial aqui. Deixa eu procurar. Olha, está aqui o fatorial, ó. Ah, professor, esse fatorial é amarelo. Se é amarelo, aperta Shift. Então, Shift fatorial, bem aqui, ó. E já deu o resultado aqui, o mesmo, ó. 0, 1, 7, 5. Então, ah, eu quero em porcentagem. Eu gostei. Em porcentagem, aí, vezes 100. E aí, você tem 17,5%. Show de bola. Aprendeu? Bate uma foto aí, que a gente vai voltar para outra tela. Lembra da observação que eu fiz lá? Que se você quiser, você pode pegar esse valor aqui, multiplicar por 100. É forçado fazer isso, professor, multiplicar por 100? Não. Se você quiser o resultado em taxa percentual, você multiplica por 100. Então, por exemplo, aqui, o nosso resultado, ó. A minha probabilidade aqui, ó. Que é o meu resultado. De você ter aqui 4 pessoas nesse posto policial em um período de 10 minutos. Você vai colocar aqui o nosso resultado. Que seria... Você lembra da resposta? Coloca aí nos comentários aí. Aproximadamente 17,5% está aqui a nossa questão, a nossa solução. Então, nós conversamos hoje aqui da distribuição de Poisson. Que é essa fórmula aqui que a pessoa olha e diz, eu não vou aprender. Você vai aprender, pois eu vou te ajudar. Eu fiz aqui, substituí, ensinei ainda como é que você faz na calculadora, tá? Qualquer dúvida, você faz um reforço, volta na aula para entender e tem que fazer junto. Fazer junto, digitar juntinho para você entender. Quer saber mais? Essa é a número 1. Eu vou te esperar para a gente fazer a número 2 na próxima aula. Vou deixar o link aqui em cima. Te espero. Rapidola. Fala, galera. Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então, acesse a próxima videoaula e não esqueça. Compartilhe, deixe aqui o seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.